Momento, nosso espírito para o resto do dia, nos mantermos na comunhão e na presença de Deus. Isso mesmo, pastor, obrigado. Obrigado, pastor Hernani. Pastor Hernani estará na coordenação desse nosso grande dia especial. O momento do culto do próximo sábado vai ser um momento especial também. E eu quero convidar você a se unir a muitos, a centenas e milhares de adventistas em todo o estado de São Paulo, quem sabe na América do Sul, em todos os lugares, nesse dia especial de jejum, oração e comunhão com Deus. Próximo sábado, você é o nosso convidado para se unir conosco em oração e em jejum. Agora, eu vou chamar a sua atenção para algo importante. E eu deixei para falar isso nesse momento, que eu sei que temos aí a maioria das pessoas já conectadas e é muito importante você saber disso. Você que mora no entorno aqui da nossa comunidade, você que é membro da Igreja do Naspe, nesse momento tão difícil, momento de pandemia, momento de isolamento, momento em que nós estamos passando por uma condição que não é a melhor e nem aquilo que nós esperávamos, o Ministério Pastoral da Igreja do Naspe, a sua liderança, preparou algo especial para que a gente possa, de maneira muito próxima de você, mesmo estando distante, orar pela sua família, orar pela sua vida. Nesses próximos dias, em todos os nossos condomínios aqui da nossa região, estará sendo entregue um envelope como este. Então, preste atenção. Se você receber esse envelope, que tem como título, Juntos em Oração, e você vai ter aqui uma etiqueta com o seu nome, não jogue fora, porque dentro desse envelope, ele tem uma mensagem especial que nós escrevemos para você. E dentro desse, ao lado dessa mensagem, existe um QR Code. O que seria isso? Ao você colocar ali o seu celular e abrir esse QR Code, haverá um formulário. E nós, como pastores da igreja, anciãos e líderes, nós estamos oferecendo a você a oportunidade, se não pudermos estar pessoalmente, mas mesmo através de uma ligação telefônica, de um FaceTime ou de um Zoom, entrarmos na sua casa, orarmos pela sua casa, orarmos pela sua vida, orarmos pelos seus negócios, orarmos pela sua família, e podemos pedir a bênção de Deus sobre vocês. Então, nós vamos agendar isso com muito carinho, e vamos ter alegria de poder, então, estar ao lado dos nossos irmãos, mesmo que não seja presencialmente, vamos poder, então, compartilhar momentos juntos de oração, de testemunho e de comunhão com Deus. Então, se você receber esse envelope, não jogue fora, leia atentamente e participe conosco desse momento especial que estamos denominando Juntos em Oração. É uma ação da pastoral da igreja do NASP, Engenheiro Coelho, para atender melhor a nossa comunidade e poder, nesse momento difícil, estar bem junto de vocês. E isso será extensivo também a outros irmãos de outras regiões também da nossa igreja. Dito isso, quero, então, orar pedindo a bênção de Deus para o estudo da sua palavra nessa hora. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado porque, de maneira especial, podemos abrir a Tua palavra nesse momento. O Senhor, com certeza, está ao nosso lado, o Teu Espírito está influenciando a nossa mente, e nós queremos pedir que nada nos afaste da Tua presença nesse momento. Que seja um momento de comunhão, de crescimento espiritual, que seja um momento de reconciliação contigo, mas, sobretudo, que seja um momento de uma importante tomada de decisão. Que a Tua paz, o Teu Espírito e a Tua bênção estejam sobre a nossa vida. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. O título que escolhemos para a nossa mensagem nesta manhã é esse que você talvez esteja vendo aí na sua tela. Aguarda. A que horas estamos da noite? Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 21, e acompanhar a leitura do verso 11 e do verso 12. A palavra do Senhor diz assim, Sentença contra Dumas. Gritem-me, diz Seir. Guarda. A que horas ou a que hora estamos da noite? Guarda. A que horas? Respondeu o guarda. Vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai e vinde. Essa é uma profecia muito interessante contra Edom. Quem eram os Edomitas? Os Edomitas eram os descendentes de Isaú. E Isaú, você sabe, era o irmão gêmeo de Jacó. Que momento era esse? Esse era um momento muito difícil para os Edomitas. Os Edomitas viviam uma noite muito escura na sua história. As suas expectativas não eram as melhores nem em relação ao presente e nem em relação ao futuro. Naturalmente que essa noite que viviam os Edomitas não é uma noite literal. mas ela se tornou símbolo da angústia se tornou símbolo do medo da ansiedade que eles viviam e passavam naquele momento. Era um quadro desesperador desanimador por isso eles ansiavam pela chegada do dia porque eles imaginavam que ao amanhecer o dia os seus temores as suas ansiedades aquela longa noite passaria e quem sabe lhes trariam uma libertação. Queridos, eu não quero pregar para você hoje de manhã sobre os Edomitas não. Mas eu quero dizer para você que quando eu olho para essa longa noite escura vivida pelos Edomitas eu não posso deixar de fazer um paralelo com a longa e terrível noite a escura noite que nós hoje vivemos e que todos que habitam nesse velho e cansado mundo vivem. E assim como os Edomitas no meio de tantas notícias ruins no meio de tanta morte no meio de tanta violência no meio de tanta desgraça quem nunca fez esta pergunta a que horas estamos da noite quanto tempo mais vai durar esta noite escura pelo qual nós estamos passando e vivendo eu não tenho dúvidas de que assim como os Edomitas eles ansiavam pela chegada do dia eu não tenho dúvidas de que nós também ansiamos que esta noite escura passe o mais rápido possível por isso eu quero tomar emprestado esta pergunta dos Edomitas para fundamentar a minha mensagem nesta manhã é por isso que eu a intitulei a que horas estamos da noite e nessa parte introdutória quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Romanos eu quero levá-lo a pensar numa citação do apóstolo Paulo que poderia dizer é uma citação muito paralela a esta que acabamos de ler em relação aos Edomitas Romanos capítulo 13 versículo 12 e Paulo é muito claro quando ele escreve algo muito precioso para nós que vivemos nesse momento da história da humanidade Paulo diz assim vai alta a noite e vem chegando o dia deixemos pois as obras das trevas e revistamos das armas da luz o que é que Paulo está querendo nos dizer e nos ensinar quando ele diz vai alta a noite o que será que ele tinha em mente ao dizer vai alta a noite naturalmente eu só consigo pensar em algo do tipo a noite está avançada se você dividir a parte clara e a parte escura do dia você percebe que cada uma tem 12 horas e eu imagino que ao Paulo dizer vai alta a noite ele não esteja simplesmente pensando nas primeiras horas da noite ou quando logo o sol se põe e começa a parte escura não eu imagino que se fôssemos dividir as horas imaginaríamos assim que ele estivesse pensando lá pelas 3 4 horas da manhã e a prova disso é que na sequência da sua citação ele diz e vem chegando o dia eu particularmente quase que todos os dias vejo o sol nascer pelo meu ritmo de vida sempre acordo muito cedo vou para o meu escritório abro a a persiana e fico observando ainda o dia a parte escura muito escura e aos poucos o sol vai brilhando o dia vai chegando que cena gostosa é uma cena bonita eu gosto de ver isso todos os dias mas é interessante esta esta visão não apenas literal do apóstolo Paulo mas uma visão espiritual e com certeza ao ele estar escrevendo isso ele estava pensando em coisas muito importantes para a nossa vida espiritual para o nosso preparo para a volta de Jesus então preste atenção em algo que eu quero dizer para você hoje assim como Paulo usa a noite como uma palavra simbólica para dizer que as trevas a impiedade as coisas ruins deste mundo estão sobrecarregando a vida das pessoas tem tornado a nossa vida difícil as condições humanas difíceis de serem de serem vividas aqui nesta terra quando ele usa a palavra dia ele também usa esta palavra dia para expressar algo muito importante e o que é isso tem a ver com a volta de Jesus então poderíamos claramente ler esta citação de Paulo parafraseando as suas palavras dizendo olha o nosso mundo está está muito escuro a impiedade a corrupção as doenças as mortes a corrupção e tantas coisas ruins o desemprego as crises familiares poderíamos colocar aqui todas essas coisas que poderiam ser muito bem caracterizadas como a noite que nós estamos passando e atravessando mas ele diz fiquem tranquilos porque Jesus está voltando então se pudéssemos parafrasear essas palavras do apóstolo Paulo seriam essas as palavras que poderíamos usar fiquem tranquilos essa noite vai passar ela está alta mas o dia já está raiando Jesus já está voltando eu imagino que o apóstolo Paulo ele não tinha a ideia de que os seus dias se prolongariam se prolongariam tanto porque quando a gente olha muitas declarações do apóstolo Paulo a gente percebe que a expectativa dele era de que Jesus ainda viesse nos seus dias um pouco mais no final do seu ministério ele começou a compreender que não era nos seus dias ainda algumas coisas teriam que acontecer mas independente disso a sua esperança a sua fé a sua convicção de que Jesus voltaria em breve nunca morreu no seu coração e eu imagino que ele terá quem sabe uma surpresa muito grande quando for ressuscitado por ocasião da volta de Cristo e souber que do tempo da sua morte até o tempo da volta de Cristo se passaram séculos e milênios tamanha a expectativa que ele tinha da volta de Jesus para dias ou anos muito próximos da sua própria vida agora o que me faz pensar e refletir em algo que quero começar a trazer e conceituar para vocês nesta manhã é que se nós temos essa compreensão como o apóstolo Paulo tinha vai alta a noite e vem chegando o dia se nós temos essa compreensão nós não podemos escute isso querido escute isso meu querido irmão meu querido amigo se nós temos esta convicção de que vai alta a noite e o dia está chegando eu não posso me dar o luxo de viver esse tempo como um mero espectador há algo importante que eu preciso e devo e devo fazer e eu confesso para vocês que na minha na minha mente o verso 11 deveria vir depois do verso 12 é quando eu leio essa declaração na minha concepção o verso 12 deveria ser o verso 11 o verso 11 deveria ser o verso 12 mas eu vou ler o verso 11 porque eu entendo o motivo pelo qual o apóstolo Paulo ele tem essa convicção extraordinária e qual é a motivação que ele tem para nos deixar em relação ao tempo em que nós estamos vivendo ele diz e digo isto a vós outros que conheceis o tempo isso está no verso 11 já é hora de vos despertardes do sono porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos eu vou confessar para vocês embora alguns achem muito difícil as palavras e a teologia de Paulo para mim Paulo é um um grande teólogo um grande profeta um grande homem de Deus e ele não cria rodeios para dizer algumas coisas que muitas vezes nós temos medo de dizer nós temos medo de encarar nós temos dificuldade para assimilar na nossa vida mas Paulo é muito direto em suas mensagens e nessa declaração de Paulo ele nos lembra duas coisas muito importantes e eu quero fundamentar a minha mensagem nesses dois aspectos que Paulo nos deixa muito claro ao dizer essas palavras que acabamos de ler no verso 11 qual é a primeira coisa a primeira coisa é a importância de nós como cristãos como adventistas ou seja qualquer que for a nossa religião ou a nossa profissão de fé nós precisamos saber e precisamos entender que é muito importante conhecermos o tempo em que nós estamos vivendo guarda a que horas estamos da noite essa pergunta você tem que saber e Paulo nos deixa isso muito claro ele diz e digo isso a vós outros que conheceis o tempo eu imagino que ao Paulo começar a escrever essas palavras quando ele começa essa declaração eu imagino que ele tinha em mente um grupo muito especial de pessoas e que pessoas são essas eu diria que são aquelas pessoas que estudam a bíblia são aquelas pessoas que estudam profecias são aquelas pessoas que buscam o conhecimento não pelo conhecimento mas por entenderem a realidade do tempo conhecerem a realidade das coisas que estão acontecendo ao nosso redor são aquelas pessoas que estão antenadas ligadas nos aspectos religiosos nos acontecimentos sociais nos acontecimentos políticos são aqueles cristãos que estão antenados em tudo que está acontecendo ao seu redor eu imagino que são esses cristãos que Paulo tem em mente ao dizer e digo a vós outros que conheceis o tempo mas por outro lado quando Paulo usa a palavra tempo ele está usando aqui a palavra kairós uma palavra que quando traduzida ela significa um tempo específico um tempo determinado é diferente de outras palavras usadas para tempo também a palavra kairós está ligada exatamente a um tempo determinado a um tempo específico é por isso que não me resta dúvida de que de que Paulo ao escrever essas palavras ele está dizendo e digo a vós outros que conheceis o tempo da volta de Jesus isso é muito importante para nós e é possível que eu esteja falando para a maioria daqueles que creem na volta de Jesus é possível que eu esteja falando para a maioria daqueles que de alguma forma já tiveram contato com essa mensagem da Bíblia a respeito da volta de Jesus que é uma das mensagens mais escritas na Bíblia o maior número de promessas da volta de Cristo está na Bíblia então nós temos essa convicção talvez nascemos em um lar cristão crescemos ouvindo os nossos pais os nossos avós os nossos familiares falando sobre a volta de Cristo os pastores pregando sobre a volta de Cristo os profetas e Paulo então é muito claro quando ele diz assim olha e digo a vós outros que conheceis o tempo que tempo é esse é o tempo da volta de Cristo então eu não quero ser talvez indelicado com você eu talvez não te conheça e você talvez me conheça apenas aqui pelo vídeo me conheça apenas pelo Youtube ou pelos canais das redes sociais da igreja do Nasp é isso isso não não vem ao caso nesse momento mas o que eu quero que você entenda é o seguinte se você é um cristão se você é um adventista ou não mas se você crê na Bíblia se você estuda a Bíblia você tem o dever de conhecer o tempo que Jesus se manifestará nas nuvens dos céus isso é um dever seu e essa semana eu estava lendo e preparando essa mensagem e eu vou colocar aqui um texto que já em algum outro sermão eu já coloquei parece-me que na série o retorno que fizemos o ano passado vários sermões falando sobre a volta de Cristo e esse texto de Ellen White que está no livro o grande conflito página 370 diz assim conquanto ninguém saiba o dia ou a hora da sua vinda somos instruídos quanto a sua proximidade e isso nos é exigido saber então note a gente não prega data a gente não prega ano a gente não prega mês mas a gente precisa entender que o momento que nós estamos vivendo é um momento único na história eu não estou falando isso apenas por questões da pandemia porque muitos já olharam para a pandemia dizendo olha esse é o sinal da volta de Cristo eu não estou falando apenas por causa da pandemia mas confesso a vocês que se eu pudesse ter evitado passar pelo que eu passei eu teria evitado mas o momento que vivemos é um momento terrível não apenas pelo aspecto da pandemia mas por muitas outras coisas que estão acontecendo ao nosso redor e parece que a pandemia apagou um pouquinho algumas questões sociais algumas questões políticas algumas questões ambientais mas sobretudo algumas questões religiosas então eu busquei não quero me delongar muito até porque eu não preciso gastar esse tempo no sermão para dizer a você mas quero fazer rapidamente menção a quatro citações do espírito de profecia e um deles está no livro eventos finais página 22 e 23 Ellen White diz assim se você tem alguma dúvida em relação ao tempo que estamos vivendo veja essas declarações nas cenas finais da história terrestre graçará a guerra haverá epidemias pragas e fomes as águas oceano transporão seus limites propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações deveríamos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam eu não vou repetir algumas coisas que em algum momento já disse para vocês mas se você tem alguma dúvida em relação ao que o mundo vive hoje em relação às suas guerras o que o mundo vive hoje em relação às suas epidemias às suas pragas e como a fome toma conta do planeta se você tem alguma dúvida vai no Google eu não preciso gastar esse tempo mas como nunca na história vivemos uma crise social uma crise política uma crise que convulsiona a natureza como nos dias em que estamos vivendo mas há uma outra citação também na página seguinte do livro eventos finais ela diz em incêndios em inundações na fúria das grandes profundezas nas calamidades por mar e terra é transmitida a advertência de que o Espírito de Deus não agirá para sempre com os homens e antes que o Filho do Homem apareça nas nuvens dos céus tudo na natureza estará em convulsão haverá fortes terremotos e grande destruição de vidas humanas veja essa agora na página 25 satanás está trabalhando na atmosfera envenenando-a e aí dependemos de Deus quanto a vida nossa vida presente e eterna Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante sua nefanda obra de poluir o ar uma das fontes de vida e nutrição com um miasma fatal não somente afetada a vida vegetal mas o homem sofre de epidemias essas coisas são gotas das taças da ira de Deus que estão sendo borrifadas sobre a terra e constituem apenas débeis representações do que acontecerá num futuro próximo eu já disse em alguns momentos em alguns sermões anteriores se você está assustado com a pandemia prepare-se porque a noite escura que vivemos o tempo de crise que ainda passaremos talvez não consigamos mensurá-lo nesse momento mas há uma outra citação conselhos para a igreja página 46 Ellen White diz assim vivemos no tempo do fim os sinais dos tempos que se cumprem rapidamente declaram que a vinda de Cristo está próxima as portas o espírito de Deus está gradual mas seguramente sendo retirado da terra pragas e juízos já estão caindo sobre os que desprezam a graça de Deus as calamidades em terra e mar as condições sociais agitadas os rumores de guerra são assombrosos pronunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância solenes são essas declarações eu diria que muitas dessas coisas nós já estamos acostumados e estamos vendo acontecer mas em breve como Ellen White nos diz coisas muito mais significativas ela diz pronunciam a proximidade de acontecimentos de maior importância ou seja eu não sei se em anos dias meses eu não sei mas eu não tenho dúvidas de que os governos jamais encontrarão um equilíbrio pra resolverem os problemas da humanidade os movimentos sociais jamais serão suficientes para suprirem a fome e a carência das pessoas o mundo caminha para o seu fim e tem que ser assim até que Jesus se manifeste nas nuvens dos céus porque para o cristão essa frase eu ouvi alguém dizendo olha para o cristão quanto pior melhor eu não sei mas eu quero dizer que as condições subhumanas desumanas e tristes que nós vivemos hoje só nos remetem ao pensamento de que nós estamos vivendo um tempo de graça estamos vivendo um tempo emprestado e cada momento que vivemos precisa ser pensando na eternidade muito em breve queridos a porta da graça vai se fechar o destino da humanidade estará para sempre traçado então se você me perguntasse nesse momento pastor Brenha quando você olha para essa questão para esse tempo em que nós vivemos como você vê esse tempo me permitam aqui abrir o meu coração como pastor para você quando eu olho para esse tempo esse tempo que Deus está nos dando a oportunidade de conhecermos através da sua palavra quando eu olho para esse tempo que Deus ainda está nos dando como graça para nos prepararmos para o céu eu olho para esse tempo de três maneiras primeiro eu olho para esse tempo como um tempo de expectativa expectativa e eu gosto demais de Paulo quando ele diz porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará eu gosto de pensar nesse tempo como um tempo de expectativas porque expectativas positivas elas geram motivação na nossa vida expectativas positivas elas geram entusiasmo elas geram vida dentro de nós imagina a expectativa de uma noiva esperando o seu noivo no altar imagina a expectativa de alguém que vai começar na segunda-feira um novo trabalho depois de meses desempregado imagina a expectativa de uma mãe esperando pelo nascimento do seu filho crie expectativas na sua mente imagina a sua expectativa ao você saber que na semana que vem você vai pegar a chave de um carro zero para sempre e olha eu vou falar para essa câmera aqui olha eu vou dizer uma coisa para você santificação a gente não pega dormindo santificação não é um um vírus que contamina você por você falar com alguém sem máscara santificação não é uma bactéria santificação é o resultado de uma vida de comunhão diária com Deus santificação é o resultado de um cristão que estuda a Bíblia todos os dias não é uma vez por semana santificação é resultado de um cristão que ora todos os dias não apenas no sábado santificação é o resultado da vida de um cristão que no seu esquédio diário ele tem ali olha prioritariamente a primeira hora do dia na presença de Deus isso é santificação é assim que a gente pega santificação é assim que a gente adquire santificação a gente não adquire santificação pelo Netflix a gente não adquire santificação ouvindo o que a maioria gosta de ouvir lendo o que a maioria gosta de ler frequentando os lugares que a maioria gosta de frequentar santificação a gente adquire na presença de Deus então se você me perguntar pastor Brenha como o senhor vê os dias em que nós estamos vivendo o tempo em que nós eu vejo esse tempo como um tempo não apenas de nós conhecermos ou temos expectativas positivas mas temos também um tempo de preparo mas pra mim vai mais ainda eu vejo esse tempo como um tempo de ação Pedro em uma das suas declarações lindas do capítulo 3 na sua segunda carta ele diz assim visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade esperando e apressando note duas palavras esperando e apressando e como eu posso apressar a volta de Cristo se você ler um pouco do espírito e profecia você vai ver o que a Ellen White fala em relação àqueles que passaram por aquela grande decepção em 1844 adventistas daquele dia daqueles tempos quando ela diz assim olha se eles tivessem sido fiéis se eles tivessem sido zelosos Cristo já poderia ter vindo se eles tivessem cumprindo o papel deles Cristo já teria voltado é por isso o que ela diz lá no livro evangelismo página 696 ela diz algo interessante ela diz assim é privilégio de todo cristão não só aguardar mas mesmo apressar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo se todos os que professam o seu nome e estivessem produzindo fruto para a sua glória como rapidamente seria lançado em todo mundo a semente do evangelho depressa amadureceria a última seara e Cristo viria para juntar o precioso grão eu digo que cristão que é cristão tem missão no coração ele não se contenta simplesmente em ser um papa sermão ele está sempre buscando perguntar ao Senhor Senhor como eu posso ser útil Senhor como eu posso fazer o trabalho Senhor como eu posso testemunhar Senhor envia-me pessoas para que eu possa compartilhar do teu amor Senhor ajude-me a ser o sal da terra a luz do mundo ajuda-me Senhor a ser uma bênção para as pessoas imagine quão diferente seria a sua vida se cada manhã você orar Senhor me coloque hoje pessoas pelas quais eu posso ser uma bênção na vida delas coloque no meu caminho hoje essas pessoas imagine se você pudesse ter essa consciência então quando a gente olha Paulo dizendo lá em Romanos capítulo 13 verso 11 na primeira parte e digo isso a vós outros que conheceis o tempo você começa a entender a importância do tempo em que nós estamos vivendo é um tempo de expectativa é um tempo de preparo mas é um tempo de ação porque Jesus está voltando eu não tenho dúvidas se eu verei Jesus vivo se não passarei pela morte isso não compete a mim estabelecer mas você sabe que no momento em que você descansar o sono da morte Jesus já voltou para você quando você abrir os olhos você só tem dois caminhos ou você vai abrir os olhos no momento em que Jesus estiver nas nuvens dos céus ou você vai abrir os olhos depois de mil anos quando você vai ressuscitar para a destruição final agora é um tempo de oportunidade é um tempo de preparo é um tempo de ação mas nessa última parte do meu sermão eu quero analisar com você rapidamente a segunda parte do verso 11 do capítulo 13 aonde Paulo diz assim já é hora de vos despertardes do sono aqui está a segunda coisa importante que Paulo nos ensina a importância de despertarmos do sono eu confesso para vocês que nunca na minha vida eu almejei tanto ter um bom sono como nesses quase 30 dias em que fiquei com essa terrível enfermidade da covid e mesmo que depois que ela se foi passei muitas noites sem conseguir dormir eu senti como que a falta do sono físico é terrível para o nosso corpo para a nossa vida e agradeço a Deus todos os dias quando eu consigo deitar e dormir sem depender de nenhum tipo de medicamento como que o sono físico é importante para a nossa vida mas o sono espiritual ele é catastrófico então se a gente olha para essa declaração de Paulo e a gente diz assim olha Paulo dizendo vocês precisam despertar do sono não é o sono físico que ele está dizendo é o sono espiritual e porque é importante queridos despertarmos desse sono eu quero mostrar duas passagens da bíblia uma de Jesus em Marcos 13 versos 34 e 35 ele diz assim vigiai pois porque não sabeis quando virá o dono da casa se a tarde se a meia noite se ao cantar do galo se pela manhã para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo porque nós precisamos e devemos estar acordados espiritualmente porque nós não sabemos nós conhecemos o tempo conhecemos a época a proximidade e temos a certeza de que ele está voltando então se eu tenho essa certeza eu preciso estar acordado mas muito bem acordado o próprio apóstolo Paulo ele nos diz em primeiro Tessalonicenses capítulo 5 verso 6 assim pois não durmamos como os demais pelo contrário vigiemos e sejamos sóbrios todas as vezes que eu faço um sermão e até mesmo quando falo sobre arte da pregação bíblica ensino algumas pessoas a fazerem sermões eu digo para elas o seguinte o sermão bom e verdadeiro é aquele que faz sentido para a tua vida porque muitos fazem sermão pensando nos outros mas não pensam nele mesmo eu diria para você que está me ouvindo que essa semana eu fiz uma reflexão sobre essa questão e eu comecei a me perguntar o que é que a sonolência espiritual causa em nossa vida e eu confesso que eu listei muitas coisas e muitas delas relacionadas com a minha própria vida mas entre tantas que eu listei eu escolhi compartilhar quatro com vocês apenas o conceito o que a sonolência espiritual causa em nossa vida primeiro ela diminui a nossa visão de quem é Deus quanto mais sonolento você estiver espiritualmente menos você vai compreender Deus e mais você vai questionar a Deus então quando eu olho muitas pessoas questionando Deus quando eu olho muitas vezes eu até mesmo como pastor e cristão questionando Deus eu imagino que eu imagino que haja uma sonolência um torpor espiritual muito forte nessa vida e nessa mente a sonolência espiritual me leva a diminuir quem é Deus a questionar a soberania de Deus a questionar os planos de Deus a me revoltar contra Deus e até mesmo a descrever de Deus uma segunda coisa a sonolência espiritual inibe a vontade de realizar as coisas para Deus então é aquela coisa que eu digo assim gente eu já trabalho a semana toda eu já tenho tantas atividades chega eu não tenho tempo para dar um pouco de tempo para Deus e olha se eu como cristão não me dispor a fazer as coisas de Deus e para Deus aqui neste mundo quem vai fazer? é por isso que o evangelho está retardado é por isso que Jesus não veio ainda porque nós estamos vivendo uma sonolência espiritual tão grande que nos leva a uma total inatividade inoperância espiritual não fazemos nada por Jesus colocamos o nosso trabalho os nossos estudos colocamos as nossas atividades familiares o nosso lazer as nossas viagens os nossos planos e projetos de vida todos eles sob em primeiro lugar e colocamos os planos de Deus os projetos de Deus na última lista das minhas prioridades sonolência espiritual mas quando eu olho para a sonolência espiritual eu vejo que ela também tira o nosso apetite espiritual isso é terrível e é uma das marcas da sonolência espiritual eu vejo pessoas que passam o dia com as redes sociais nas mãos estão inteiradas de tudo e de todos conhecem tudo mas eu digo para você uma coisa elas não conhecem nada a respeito de Deus não leem a Bíblia não estudam a lição da escola sabatina não leem o espírito de profecia não fazem nada sonolência espiritual tira o apetite espiritual mas sobretudo queridos a sonolência espiritual me torna uma pessoa completamente insensível a voz do Espírito Santo é por isso que Paulo escreve assim olha já é hora de vos despertardes do sono porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos ou seja a volta de Jesus escuta o que eu vou te dizer você acha que alguém que está sonolento espiritualmente vai entender o tempo em que vive não para esse Jesus voltará como um ladrão de noite para esse Jesus chegará de maneira súbita de repente mas para aquele que está acordado espiritualmente ele já antecipa a alegria do encontro com Jesus eu quero concluir a minha mensagem deixando com você alguns textos e um verso da Bíblia o primeiro é este do livro eventos finais página 203 Ellen White diz devemos aproveitar ao máximo nossas oportunidades atuais não será concedido outro tempo de graça em que possamos preparar-nos para o céu eu quero que você tenha essa citação em mente devemos aproveitar ao máximo nossas oportunidades atuais não será concedido outro tempo de graça em que possamos preparar-nos para o céu o fato triste dessa história queridos é que Jesus é aquilo que ele diz em relação a muitas pessoas que estão nesse tempo de espera e eu quero levar você a refletir nessa citação de Jesus a última que eu quero deixar com você nesta manhã São Mateus capítulo 24 versos 37 a 39 Jesus diz assim eu vou ler o verso 36 também mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe nem os anjos dos céus nem o filho senão o pai pois assim como foi nos dias de Noé também será a vinda do filho do homem porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos assim será também a vinda do filho do homem deixa eu dizer algo importante para você Jesus 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 aqui ele não está fazendo nenhum pronunciamento contra o ato de comermos o ato de nos casarmos o ato de trabalharmos ele não está nos dizendo nada contra isso ele apenas está dizendo assim que aquelas pessoas que viveram antes do dilúvio eles ouviram a pregação eles tiveram a oportunidade de conhecerem o tempo eles tiveram a oportunidade de se prepararem eles tiveram a oportunidade de entrarem na arca eles ouviram o chamado de Noé eles ouviram a proclamação de que o mundo seria destruído eles ouviram tudo isso eles não precisavam ter perecidos ter perecido juntamente com todos aqueles que morreram pelo dilúvio eles poderiam ter se salvado mas diante de todos os apelos e diante de todas as os chamados de Noé eles preferiram não priorizar e deram ou fizeram um pouco o caso do chamado que lhes era feito naquele momento passou pela sua mente já o fato de que ao Jesus dizer essas palavras ele talvez estivesse pensando em você talvez já profeticamente escatologicamente ele já tinha você na sua mente você que está despreocupado com a vida você que está despreocupado com as questões espirituais você que está apenas preocupado em ganhar dinheiro você que apenas está preocupado com a sua formação acadêmica você que está apenas preocupado com os prazeres com as coisas carnais desta vida você que está apenas preocupado em viver o presente século intensamente já passou pela sua mente que talvez Jesus tivesse isso tivesse você no seu coração na sua mente quando disse essas palavras olha esse é um momento importante eu digo pra você que talvez essa seja a declaração mais incrível que eu que eu li essa semana parábolas de Jesus página 136 esta vida é o único tempo dado ao homem para preparar-se para a eternidade esse é o tempo eu não sei quão distante você está do Senhor eu não sei a quanto tempo você está relutando aceitar a Jesus como seu salvador pessoal eu não sei a quanto tempo você talvez tem relutado aceitar descer as águas batismais aceitar a Cristo como seu salvador pessoal eu quero fazer um desafio pra você nesta manhã eu quero fazer um desafio pra sua família pra sua vida se você que está me ouvindo e me vendo pelo youtube pelo facebook ou vai me ver depois eu queria fazer um desafio a você se você quer dizer ao Senhor nesta manhã ou no momento que você estiver ouvindo essa mensagem eu aceito a Jesus eu quero me entregar a Jesus coloque aí eu aceito deixe o seu contato nós vamos entrar em contato com você nós vamos ajudar você a encontrar esse caminho nós vamos ajudar você a encontrar a alegria da salvação que só Cristo pode te dar querido amigo querido irmão entenda uma coisa não há mais tempo para perdermos Jesus está voltando esse é o tempo e se em algum momento restou na sua mente qualquer dúvida em relação a que hora da noite estamos vivendo eu diria que nós estamos vivendo na última hora desta noite dos últimos minutos o relógio do tempo aponta para a iminente volta de Jesus e quando ele voltar como ele vai encontrar você como ele vai encontrar a sua família como ele vai encontrar os seus filhos como ele vai encontrar aquele amigo que trabalhou a vida toda do teu lado e você nunca disse de Jesus para ele como ele vai encontrar aquele vizinho que você morou anos do lado dele e sequer teve a coragem de convidá-lo para estudar a bíblia com você como ele vai encontrar o seu primo a sua tia o seu tio o seu irmão o seu amigo de futebol aos finais de semana o seu amigo de curso universitário como ele vai encontrar essas pessoas eu quero orar por você mas eu não queria deixar você sem a oportunidade de tomar uma decisão ao lado de Jesus nesta manhã diga para Jesus Senhor eu te aceito me dê o discernimento que eu preciso para o tempo em que eu estou vivendo me torne alguém que faça a obra pela qual o Senhor me chamou para fazer nesse tempo tão importante da história da humanidade feche seus olhos vamos orar pai querido obrigado Senhor porque o Senhor nos chama a cada dia obrigado porque o Senhor nos dá o discernimento que precisamos para o tempo em que estamos vivendo pai querido que a tua salvação alcance a nossa vida nesta hora que a nossa entrega seja verdadeira e genuína que quando o Senhor voltar pai não apenas eu mas a minha família toda esteja protegida na arca que os meus amigos os meus vizinhos os meus familiares que eu não tenha medo de falar de Jesus do teu amor para eles que eu seja uma benção para as pessoas que estão ao meu redor pai querido se ainda tínhamos alguma dúvida em que hora da noite estamos vivendo pai a tua palavra nos revelou que estamos vivendo no final desta noite e já podemos vislumbrar o breve retorno de Cristo Jesus concede nos pai a tua benção e a tua graça nesta manhã mas sobretudo a salvação plena por Jesus oramos e desde já te agradecemos amém amém que Deus te abençoe um feliz sábado e se você tiver o desejo compartilha essa mensagem com muitos amigos que Deus te dê um sábado maravilhoso na sua presença um grande abraço tchau